Então aí aqui tem a primeira bifurcação, pra direita vai subir e pra esquerda a gente vai acessar o buraco na pedra ali. Parece ser bem maneiro. Sophie, watch out! Pessoal descendo ali, altas crateras aqui. Olá, Sophie! Arthur encravado na rocha, tirando fotos das cavernas. Olha aqui, tem uma gigante aqui, uma caverna aqui incrível. Olha o vento, a paisagem é linda, é incrível. Eu trouxe o drone, mas eu acho que ele vai entrar logo, vai voar longe. Muito maneiro aqui. Eu vou focar ela. Ela disse que está indo alone. Eu não acho que ela irá, mas ela está ficando muito inteligente. Você está bem, velho! Sophie, turn around! Você fez isso! É sal, porque a onda bate e vai enchendo isso aqui de água. E aí fica no sol e evapora. Olha, eu fiz um lago aqui. O que é? Olha o naturopul. É, mas essa naturopul deve estar meio suja, porque deve estar água parada aí um tempão. É assim que forma o sal, a água vai evaporando no sol. O que é isso? É bom, a anel. O que está com isso? Uau, é fundo, e chega a estar quentinho. Quando eu falo isso, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma prática. Eu estou fazendo um descanso! Eu estou fazendo um descanso! Muito lindo isso aqui Agora vamos lá para o outro lado Agora do outro lado A gente estava lá Agora para o outro lado Olha essa água Tem mais uma pedra lá no fundo ali Do you think I can swim there? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui A água é tão azul ali Tem que dar vontade de pular Eu ia saber O que é isso? Está ventando tanto que eu não consigo ficar parado com tudo Mas a vista aqui é incrível A sequência de praias e rochas É fantástico E olha esse azul Dá vontade de pular Eu mando aqui para a Avenida da Caverna É lindo demais É lindo demais Uau Você está maravilhendo Eu vou dar uma pedra 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 Obrigado.